Porque a forma de estar, a forma de viver, a forma de viver a cultura, a forma como nos orgulhamos do património que temos, a forma como nos orgulhamos de ser património da humanidade, quando ainda não era moda tudo ser património da humanidade, a forma como reconstruímos as nossas cidades, Angra, por causa de um drama efetivo, Évora, porque foi reconstruindo, em particular após a revolução da Ibril, foi reconstruindo aquela cidade e construindo uma cidade que deixou de ser a cidade-museu para passar a ser a cidade de cultura. Há 30 anos, Angra e Évora tornaram-se cidades-irmãs. O que mais resume? O património. A data e as considerações sobre o tema foram assinalados nos Passos de Conselho de Angra do Heroísmo. No início de um poema que dediquei à cidade, tentei resumir esta herança que me deixou. Nesta Angra da memória te revejo, memória dessa Angra que revivo, cidade atormentada, dor, desejo, velúpias de morrer livre e cativo. E chega a vez de Évora. Inesperadamente, um encontro transformado em 40 anos de vivência comprometida e acarinhada. Foram as duas primeiras cidades portuguesas a obter a distinção de património mundial pela Unesco. Angra do Heroísmo em 1983 e Évora em 1986. De facto, a verdadeira irmandade entre as duas cidades. Podem os executivos municipais assinar os protocolos que entenderem, com base na cultura ou com base no património, que se as populações dos dois municípios não se envolverem nessa troca de conhecimento, não se envolverem nessa defesa comum daquilo que nos une e daquilo que nos separa, que as geminações não passam de momentos festivos que se celebram em casa de número redondo. E não é isso que a Câmara Municipal de Évora pretende e não é isso, estou convicto, que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo pretende. Por nós, Sr. Presidente, estamos disponíveis para aprofundar esta relação, estamos disponíveis para aprofundar estes laços de amizade que nos unem, estamos disponíveis para que os angrenses e os eburenses se orgulhem em conjunto do património que têm, que no fundo é de todos, o património de Évora também é dos angrenses e o património de Angra também é dos eburenses, aliás, tudo é património da humanidade, independentemente de que alguém classificar como tal ou não. Sem vida, sem os seres humanos a povoarem as cidades, o património pode ser só património, mas não é seguramente património da humanidade, há de ser outra coisa qualquer. Passados os 30 anos, Angra do Heroísmo e Évora reafirmaram a sua ligação como cidades-irmãs numa sessão comemorativa, porque, segundo o altar cangrense, esta afinidade continua e deve continuar a gerar património. São 30 anos de colaboração e são 30 anos de colaboração entre duas cidades que são ambas património mundial e que têm muito de semelhante, porque, quer uma, quer outra, têm centros históricos, centros habitados, com uma forte componente comercial e que têm, ao longo destes anos, enfrentado desafios semelhantes. Essencialmente o desafio de preservar o património, mas de manter uma cidade viva. Aliás, conforme disse o Sr. Vereador de Évora, quer uma cidade, quer outra, não pretendem ser museus, nós não pretendemos o património da naftalina, o que nós pretendemos é ter uma cidade viva, uma cidade que continua a funcionar, mas que, ao mesmo tempo, respeita a sua história e continua a gerar património. No entender do vereador do município de Évora, são muitas as coisas que unem as duas primeiras cidades portuguesas a obter a distinção de património mundial pela Unesco, Angra do Heroísmo em 1983 e Évora em 1986. Porque a forma de estar, a forma de viver, a forma de viver a cultura, a forma como nos orgulhamos do património que temos, a forma como nos orgulhamos de ser património da humanidade, quando ainda não era moda tudo ser património da humanidade, a forma como reconstruímos as nossas cidades, Angra, por causa de um drama efetivo, Évora, porque foi reconstruindo, em particular após a evolução da Ibril, foi reconstruindo aquela cidade e construindo uma cidade que deixou de ser a cidade-museu para passar a ser a cidade de cultura, portanto deixou de ter as pedras para visitar, para ter gente para viver, até nesse processo de reconstrução nós estamos irmanados. Angra de outros tempos implantou-se na minha memória, até hoje, nos ruídos das carroças, nas calçadas, nos pregões, na largueza das suas ruas, no mistério das suas igrejas, na alegria das suas festas. De Évora, só conhecia o Templo Romano e de ouvir falar. Dedicar-me à revisão do inventário do museu ainda incipiente e completá-lo foi um mergulho na história. Tornei-me frequentador acessido de bibliotecas e arquivos de tudo o que referi-se património. A variedade do acervo do museu permitiu-me alargar horizontes. Por exemplo, umas lápides árabes não lidas, mais a curiosidade em saber quem eram afinal os infiéis de que me tinham falado na escola primária e na história de Portugal. Quanto aos maiores desafios que uma cidade património mundial enfrenta nos dias de hoje, Eduardo Luciano é perentório à defesa do património. A defesa do património, mantendo as cidades vivas, não as descaracterizando e criando condições, apesar disso, para que as pessoas vivam delas. Nós em Évora temos de facto esse problema. Évora foi classificada pela sua traça muito específica por ser uma cidade representativa da época dos descobrimentos. Bom, mas estamos no século XXI e as condições de vida das pessoas no centro histórico não podem ser as mesmas no século XVI. E portanto, como é que se transforma a cidade mantendo esse património intocável? Este é um desafio absolutamente gigantesco para uma cidade como Évora. No ano que vem, 2019, vai ser reeditada uma cozinha tradicional açoriana, que pretende ser a junção e compilhação das quatro cozinhas que o Sr. Augusto Gomes editou. A Cozinha da Ilha Santa Maria, a Cozinha da Ilha São Miguel, a Cozinha Tradicional, a Cozinha Tradicional da Ilha Testeira e o Peixe na Cozinha Açoriana. É a compilhação dos quatro livros. A sessão comemorativa dos 30 anos da geminação destas cidades incluiu o lançamento da segunda edição do livro Geminação das Câmaras de Angra do Heroísmo e Évora, da autoria de Augusto Gomes, escritor, investigador, contista e jornalista terceirense, falecido em 2003. Portanto, é um livro que estabelece uma relação, é uma visão de Angra para Évora. Foi um livro que foi escrito e foi preparado, foi editado para ser apresentado em Évora a quando da geminação. Como estávamos a aproximar da celebração dos 30 anos e ao mesmo tempo estava a ser feita a reedição da obra, nós pedimos ao editor para colocar esta edição, a edição desta obra, especificamente nesta data, de maneira a podermos incorporar esta comemoração com a edição. É uma obra interessante porque é uma visão, é uma visão de há 30 anos, mas é uma visão que hoje se lê com agrado porque de alguma maneira faz esta ponte entre as duas cidades, claro que vista num contexto diferente daquilo que é hoje, mas é um contexto que mantém muita atualidade. A propósito, no evento marcou presença o filho do autor do livro, Eduardo Borges da Silva, que está a colaborar com o editor Liduín Borba na escrita da biografia de seu pai, com lançamento previsto em 2021, ano do centenário do nascimento de Augusto Gomes. Tempo houve para uma conferência preferida por Artur Golar, intitulada Conhecer e Defender o Património, Fator de Cooperação e Desenvolvimento, tudo nos passos do Conselho de Angra do Erosmo. A geminação de Angra e Évora e as mais-valias dessa relação entre cidades aqui em destaque no programa de hoje. Foi um gosto estar consigo uma vez mais. Até amanhã no canal do Costum. Legenda Adriana Zanotto